Sabia que todo ano mais de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos? Além disso, a pesca ilegal, o descaso com os rios e tantos outros fatores contribuem com o aumento da temperatura dos oceanos, matando de forma silenciosa este que é um dos bens mais valiosos do nosso planeta. A reportagem agora na tela do BG Manhã. Dia 22 de março é o dia mundial da água. E como todos sabem, a água é vida. Para sensibilizar um pouquinho a sociedade, o projeto da Fundação Mamíferos Aquáticos está realizando uma exposição aqui no Shopping Jardins para falar um pouquinho sobre essas discussões que precisam ser realizadas para a preservação desse bem para toda a humanidade. A gente vai conversar um pouquinho com o Ricardo, que é gestor ambiental, para falar um pouquinho primeiro da Fundação Mamíferos Aquáticos, que faz um trabalho em toda a nossa orla marítima também. Como é que funciona o trabalho de vocês de preservação, de cuidado com esses animais? Então, a Fundação Mamíferos Aquáticos trabalha há 29 anos pela conservação marinha. A gente tem como espécie símbolo o peixe-boi marinho, porém, a gente nota que cuidar do hábitat, cuidar do entorno do peixe-boi marinho também é importante. Então, a gente trabalha com aves marinhas, a gente também trabalha com tartarugas marinhas, porque a gente entende que a conservação é um todo. O meio ambiente, ele é um todo que todos os fatores trabalham, não trabalham por si só. Eles trabalham correlacionados. Quando a gente fala em Dia Mundial da Água, o meio ambiente tem toda essa relação, porque tudo depende da água. Perfeito. A gente precisa cada vez mais ter em mente de que a água é um recurso vital, porém, finito. Muito obrigada. A gente vai agora conhecer um pouquinho dessa exposição. São 14 peças relacionadas a animais marinhos, mas quem vai contar pra gente mais um pouquinho é a Fabiola, que já está aqui. Fabiola, o pessoal está gostando da exposição. Quem vem, o que é que encontra? Então, a gente trouxe hoje aqui 14 peças, fora algumas peças de resíduos sólidos encontrados na praia e encontrados dentro de animais. Então, a gente trouxe um pouquinho do que a gente encontra mesmo na realidade na praia. Então, a gente tem alguns exemplares de tartaruga marinha, de esqueletos de tartaruga marinha, de boto cinza, que é bastante comum aqui na nossa costa. Um exemplo é esse feto de golfinho que foi tirado de dentro de uma fêmea, que estava enroscada numa rede de pesca. A gente trouxe também um pouco do que a gente encontra na praia. Lixo, muito lixo. Lixo, muito lixo. De diversos países, né? Alguns vêm com a corrente, outros são jogados no mar por navios durante a limpeza. Então, a gente tem desde pacote de macarrão, com origem chinesa, até caixa de suco argentina. Então, a gente tem inseticida. A gente tem muitos, muito, muito tipos de resíduos, bem diversos, né? E fora isso, a gente tem também alguns encontrados dentro de animais. Animais que a gente resgatou, tentou reabilitar e esse animal veio a óbito no momento desse... Obrigado. Obrigado. Tchau.